O meu desafio é andar sozinho Esperar um tempo no nosso destino A olhar pra trás terá paz O que me traz a ausência do seu olhar Traz nas áreas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor De onde está, eu te entendo agora Por favor, eu te concordar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar um tempo no nosso destino Não olhar pra trás terá paz O que me traz a ausência do seu olhar Traz nas áreas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, eu te concordar Meu amor Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, eu te concordar Meu amor Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Meu amor Amém.